E a gente vai levar vocês para um lugar icônico aqui na Argentina. Chega junto! Chega junto! Que legal! É muito pinguim! Muito! Olha só! Que bonitinho! O jeitinho que ele... 150 pinguins reunidos e mais uma pinguinzona de preto. Olha lá! 6 da manhã a gente escuta um barulho meio estranho aqui na Saravan. Eu já estava até botando meu casaco para sair. E na verdade é aquele indivíduo ali, olha. Fuçando aqui na Saravan. Seu larapiozinho! Estava querendo nos roubar, é? Está indo para o paraíso? É, lindo demais! Lindo demais! E hoje o dia amanheceu com chuva. Bastante chuva! Bom que a gente conseguiu aproveitar antes, porque tem pessoas que estão chegando ali agora e estão indo na chuva mesmo ver os pinguins. Marronzinho pronto! Marronzinho pronto! Marronzinho! Marronzinho! Quente! Marronzinho pronto! Marronzinho pronto! Marronzinho pronto! Chegou a caixa debaixo. Pegou a caixa debaixo. Pegou a caixa debaixo. Meu Deus do céu. Esses GPS. Estamos tentando chegar no marco zero da Ruta 40. Viemos por isso, além dos pinguines. Sim. Agora vai. Acho que a gente vai ter que seguir mais pra frente. E entrar por cima. E entrar por baixo aqui. Igual nós não iríamos conseguir subir aquela lombra. Gente, está frio demais. Esfriou muito. E chovendo. Mas olha só. A vista aqui é muito linda. Marção. E lá embaixo é a pinguineira que a gente estava lá. A gente estava vindo agora que a gente veio de ré. Desta ruta aqui. Que chegaria aqui. Mas seria bem ruim de chegar. Lá se entrancou. É, não. Sem chance. Aqui tem um cafezinho. Uma confiteria. Tomaram um cafezinho. É. E tem o farol. E aqui tem a parte que é o marco zero da Ruta 40. Chegamos no marco zero. E vamos entrar. Depois a gente volta. Vamos. Chegamos. 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 Que quilômetro zero. 1,40. Aê. Que massa. Eu estou gritando porque tem vento. Sim. Estamos minimizando com o nosso super microfone. Mas não sei. Vamos ver. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Pessoal deixa uma lembrancinha aqui. Um pedaço de si aqui. Para simbolizar toda essa viagem que fez para chegar até aqui. Porque não é fácil. Quem vem lá de cima. Não é moleza chegar até aqui. É. E poucos vêm até o quilômetro zero. É. Que massa. Que massa. E assim ó. A gente acabou não indo no quilômetro 5080 de La Quiaca. Porque a gente errou. A gente saiu de salto e eu poderia ter ido. Sim. Mas a gente mudou desde o 4800. Sim. E quando a gente mudou pra Alasca, a gente vai lá no último quilômetro. Porque a gente fez toda a Ruta 40. Vamos. Uhuu. Olha. Lá. Vai lá. Tem que ter uma potinho. Tem que ter. Tem que ter. Que massa. Pegamos. Saravan. Feito em casa velho. Ihhh. Ihhh. Artesanal. Motor feito por nós mesmos. Muito perrengue. Muito perrengue. Mas a gente chegou. Uhuhuhuhu. Ehhh. 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 Um. Tres, hi... Aaaaaaaaaaam. Tres,vi, oxford, 술, trocos, riblei... Pra quem assistiu a nossa live no YouTube Pra comemorar nossos primeiros 10 mil Seralovers A gente tava na live e a gente levou o pessoal junto pro mercado A gente foi lá e comprou as coisinhas E aí a Malu comprou as coisas aqui pra fazer um bolinho Pra gente comemorar, ó Sim Como é que é aí? Então, gente, como não tinha Normalmente eu faço com a massa de um rocambole que tem aqui Que é tipo um pão de losso, que é um rocambole Que enrola e fica um rocambolezinho bem legal Só que não tinha no mercado hoje Normalmente tem hoje, não tinha Então eu comprei um bolo normal Porque eu não ia fazer um bolo aqui Enfim, gastar gás aqui na Saravan A gente compra o bolinho pronto Fiz um chantilly Aí o chantilly fui eu que fiz aqui O chantilly basicamente foi creme de leite gelado E açúcar Bati o creme de leite gelado e o açúcar E comprei pêssego em calda E aí eu molhei essa massa com o pêssego em calda Com a calda, no caso, né E piquei o pêssego pra colocar junto com o chantilly aqui Vou montar essa forminha Vou colocar o chantilly na volta, o pêssego na volta E vai ser isso Bem simples Ó A Malu passou a receitinha, tudo bonitinho Só que nos próximos vídeos A gente não vai mais passar as receitas E esse é um bolinho simples Mas a gente vai fazer várias receitinhas E a gente vai ter um quadro novo no canal Que vai ser só pros membros Então seja membro do canal Apoie a gente E aí você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo Isso que a gente falou na live hoje dos 10 mil Olha, ficou rechadinho assim E aí eu vou botar agora o chantilly na volta E o pêssego em cima também Assim jogadinho Fica bem bonitinho Gente, a Malu tá rindo de mim aqui Porque, olha só A gente vai ir pro Chile agora, né Vamos passar lá na balsa e tal E lá eles tiram tudo Daí a gente tem só um restinho de feijão Isso E daí eu falei Ah, amor, vamos fazer um feijãozinho pra comer Porque senão a gente vai perder E ela tá rindo de mim Será que não dá pra fazer um feijão Pelo menos uns dois pratos? Ah, eu acho que Vai dar umas colheradinhas Dá? Dá sim Vai fazer ou não? Eu vou fazer O que eu faço, eu faço É? Bota ele de molho já Ah, eu preciso contar uma maldade Ah Que o Rafael fez comigo agora Mas uma maldade das grandes, galera A gente tá comemorando os nossos 10 mil seguidores no Instagram No YouTube Desculpa, no YouTube E aí a gente foi no mercado A gente comprou coisa pra fazer um bolo Uma torta Eu fiz uma torta de pêssego com chantilly Linda, maravilhosa Daí eu falei Tá, amor, vamos acender as velas Tirar as fotos Pra depois comer o bolo, né E aí ele me olhou e falou Não, vamos fazer isso amanhã É que agora tá escuro, gente E aí como é que a gente vai fazer Pra tirar uma foto bonita no escuro Não dá Então eu disse Só aguenta um pouquinho Amanhã Come o resto do chantilly que sobrou Olha o que sobrou de chantilly Cara Eu não sei Pra quem é formiga que nem eu Tem uma torta de chantilly com pêssego em calda na geladeira E a gente vai olhar filme Hoje é sábado Tomar um vinho E eu não vou comer a torta Tururum Será que eu fui malvado? Foi Tu foi malvado Mas tudo bem Tudo bem Desculpe Bom dia, Sarah Lovers Vocês estão dentro da geladeira E por um motivo que hoje é um dia Muito importante Nós estamos vendo tudo que nós temos aqui pra comer Desde ontem A gente tá comendo tudo o que nós temos Nos armários e na geladeira Sabe por quê? Pra nós não perder nada na doana do Chile Nossa, tá me dando um banho Acho que é um gato Olha aqui Seguindo pra fronteira do Chile Encontramos uma zona franca Aqui em Rio Galegas E aí estamos aqui Vá provar perfumes Eu sou louca por perfume Eu sou louca por perfume Tipo, sério Eu tenho quatro perfumes agora E eu tô querendo comprar mais um Mas não vou comprar, né? Mas tô experimentando Sim, esgotou o espaço para perfume de Emanuela na Saravan Mas é legal Isso aqui é tudo bem caro Não é que é caro É que são coisas de marca Então são lojas com eletrônicos de marca Com tudo de marca E ao mesmo tempo dolarizado Mas pra região aqui da Argentina Se torna mais barato Mas a gente acha caro Porque são coisas realmente que são muito caras E é uma zona franca Uma zona de zero impostos Tipo um Dutch Free Aqui em Rio Galegas A gente vai dar uma olhadinha A Malu Que é um óleo pro cabelo dela Que está alucinada atrás Mas só uma paradinha nos perfumes Para cheirar Olha, ela tá com Ela nem sabe mais o que é o que Não, não sei realmente Não sei mais qual é qual Perdi já Agora chegamos em outro ambiente Que a Manuela ama Está com seu super pirulito Gente, o tamanho do seu corpo Como é Ah, ele vem vários dentro Ah, tá Nossa, porque não é possível, né Não, isso aí o cara fica um ano e meio chupando Gente, olha o que tem aqui Agora sim Nossa, muito empolgado Nossa, muito empolgado Agora sim Agora eu achei o meu lugar Tá rolando um negócio muito engraçado aqui E peculiar A Lully veio pra fora E tem uma raposa lá E a raposa tá gritando Olha, ela viu a Lully Ela começou a gritar, gente Ela bota a boca pra cima E dá uns gritão Vocês devem ter escutado agora no vídeo Ó Tá lá, ela tá muito longe Não dá pra ver bem Ó Olha ali E a Lully Tá tentando dar um super zoom A Lully tá aqui Ó, ela gritou agora Ó Vamos ver se eu consigo filmar ela gritando Ó Olha lá Nossa Senhora Ó Ó Nossa, ela deu vários gritos Tipo Grito, grito Assim Quando vê vem toda a alcateia de De raposas E atacam a Lully Ai, Deus o Lully Tadinha Olha ali Bem inocente Nossa Nossa, nunca tinha visto Nunca tinha visto isso A raposa O primeiro berro que eu ouvi Eu achei que tinha uma criança berrando do outro lado Sim, parece um ser humano gritando Não parece um bicho É bem louco Vem Lully Vem Lully Vem minha filha Não fica aí que tu vai ser atacada por raposas Coisas que acontecem na Argentina A gente tá cheio de dúvidas O que que vão pegar de nós O que que não vão Porque a gente tem, por exemplo, aqui ó Tem muitas coisinhas abertas Tem açúcar Tem achocolatado Tem pipoca Pipoca falaram que pegam, hein? É Que pena Acho que tu vai ter que fazer uma pipoca doce pra nós agora, amor É Porque não tem óleo pra fazer Ah, mas tem manteiga Mas não pra fazer uma pipoca Vamos tentar usar tudo que dá aqui E depois a gente vai dizer pra vocês Até então a gente só ouve falar Agora a gente realmente vai viver na pele O que é a fronteira com o Chile Me impressiona com a criatividade dessa mulher, gente Olha isso Parece um prato masterchef Com o mínimo de coisas que a gente tinha Nossa E agora a gente tem que comer tudo Porque o que a gente não comer aqui vai fora Sim A gente até poderia dar pra alguém Mas a gente não cruzou com ninguém aqui Que poderia fazer isso, então Daqui é É a fronteira do Chile Bom dia, meus queridos sarala Bom dia, meus queridos saralovers Estamos aqui vendo tudo E aí Tipo